Boa tarde de felicidade! Animados? Vamos nós, não é? Muito bem. Daí nós vamos, quem tiver a lei orgânica e quiser acompanhar, mesmo que seja do seu município, se amanhã puderem trazer, para que possam acompanhar e verificar aquilo que pode ser interessante, para que a gente venha a assimilar esses conteúdos. Então, assim, o SEAC, que a gente viu aí, já é bem interessante. Atualização da lei orgânica municipal. Pegamos aí o parâmetro entre a bandeira de Santa Catarina e a bandeira de São Miguel do Oeste, que são símbolos previstos na própria lei orgânica. Essa programação e tal. Bom, aqui está, não é? Nós vamos utilizar o princípio da simetria constitucional, as decisões jurisprudenciais, bem como a ordem legislativa, o estudo de caso, a lei orgânica de São Miguel do Oeste. Bom, o que acontece? Dentro das justificativas para a adequação da lei orgânica, nós encontramos aqui as alterações desde, então, 1991 até 2014. Depois a gente vai falar o resumo de cada uma delas, para entender até que ponto houve o alcance dessas alterações. como nós falamos cedo, em 1991, 92 e 95, das três alterações que a lei orgânica municipal então sofreu, vimos por lei complementar. Ora, sabemos bem que uma lei complementar é aprovada por maioria absoluta. E mais um detalhe, tudo que você vai alterar de uma lei que necessita de dois terços de votos, como diz o artigo 29 da Constituição Federal, há necessidade de que esse coro seja obedecido. Então, se houvesse algum questionamento jurídico, essas três emendas seriam descartadas, não seriam consideradas por não ter um instrumento legislativo adequado. Nesse sentido. Mas aqui nós vimos, são nove alterações de vários dispositivos. A última foi interessante porque, no caso, veio alterar, principalmente o que diz respeito às atribuições do prefeito, essas coisas. A outra? Então, assim é o que a gente procurou dizer, olha só, em 1991, foi justamente ali concebido o prazo das leis orçamentárias. Então, até que dia pode ser apreciada a lei de diretriz orçamentária? Muito bem, até 30 de junho, então, de cada ano. Ah, e a lei orçamentária anual? Até o fim da sessão legislativa. Sempre entendendo que, no mandato de quatro anos, que corresponde a uma legislatura, nós temos quatro sessões legislativas, anuais, claro, e, dentre elas, nós temos as leis orçamentárias anuais, as leis anuais, que são apreciadas para o orçamento do ano seguinte, o exercício seguinte. Em 92, eleição da mesa para o segundo bienio. Não havia o mandato de que seria de um ano ou dois anos, então, posicionou a Câmara em dois anos. Em 95, a licença remunerada do servidor municipal, algo que também é questionado, foi por lei complementar. Imagina a insegurança jurídica se, porventura, alguém descobre que, olha, vocês ganharam assim, por uma lei complementar, não foi emenda. Isso é perigoso, o passivo que ficará disso daí. Em 2005, licença de vereador e também como se faz a emenda à lei orgânica, quais são os legitimados para propor, no caso, a emenda à lei orgânica. Em 2007, proíbe o nepotismo. E nós vamos ver que o nepotismo que a Constituição Federal, então, coloca, e o Supremo, entende que, inclusive, até o terceiro grau. E o curioso é que a lei orgânica daqui diz que, para a ocupação desses cargos, se for de prefeito, vice-prefeito, secretário, até o segundo grau. Opa, espera aí. Isso aí é um pouco delicado. A gente vai trabalhar também esse conteúdo. Em 2013, houve uma grande alteração, então, acerca de calendário, também das eleições para a mesa diretora, a perda do mandato, o voto, colocou-se o voto aberto, as atribuições do prefeito que não constava na lei orgânica originária, até que limite pode o prefeito ou não atuar. Então, em 2014, fixando-se, então, o número de vereadores para 13. Então, essas são as emendas que nós tivemos. E vejo que, apesar de tudo, são essas nove emendas que fizeram a diferença em relação a muitas outras câmaras municipais que, desde 1991, não sobraram nenhuma alteração. Então, aqui a gente viu que, pelo menos, o leisador municipal teve esse ímpeto e desafio até de alterar a lei orgânica, ainda que com algumas dificuldades. Outra. Então, aqui nós temos uma... Nós vamos trabalhar, de vez em quando, essas dinâmicas. Imagine a insegurança jurídica quando uma lei é sancionada ou promulgada e o leisador não atenta sobre os seus efeitos. Sinta exemplos vivenciados. Ou seja, aqui a gente já dispôs de alguns exemplos. Uma lei complementar alterando a lei orgânica. Isso não é concebível, não é aceito. Então, isso já é um exemplo que nós podemos citar. Um exemplo que a gente já vivencia. E que não é, vamos dizer assim, algo que o direito não protege. Então, não protege isso. Como você pensa, como o seu grupo reagiu, vai ter essa dinâmica apenas para que a gente possa estabelecer, em alguns momentos da nossa oficina. Outra. Muito bem. Como nós falamos, você pode ter uma nova lei orgânica. Em vez de você costurá-la, fazer ali uma colcha de retalhos, emendando aqui e ali, pode. Isso aí é previsto de você reformular toda a lei orgânica. Claro que você deve manter o texto anterior, para fins de pesquisa. Até mesmo verificando quais os termos que estavam nelas. E a sugestão, então, que diz, proposta de nova lei orgânica, da nova redação à lei orgânica do Banco Instituto São Miguel do Oeste para adequações à legislação vigente. A justificativa, a gente já viu que há necessidade. Então, a mesa da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe confere à Constituição Federal, faz saber que o plenário da Casa aprovou a atualização da lei orgânica municipal para adequar à legislação vigente e promulga a nova lei orgânica municipal. Pacífico. Você casa isso tudo com um texto limpo, texto, então, plausível, e com uma recomendação. Aqui, a gente vai citar que, a cada dois anos, a Câmara Municipal deve se reunir e realizar novas adequações, que aí você não fica tanto tempo parado em relação aos textos que vêm sendo alterados pelas leis maiores. A próxima. E aqui começa o preâmbulo, o preâmbulo, como estudo de caso, a gente já viu aqui, nós, representantes, eleitores, o povo do município de São Miguel do Oeste, reunidos para elaborar as diretrizes sós, política, econômica do município, promulga adequando a nova legislação vigente. São sugestões de redação que nós aqui oferecemos, devido à vivência que é acontecida em outros municípios, então, por isso, a gente coloca para que venha acompanhar. É isso aí. Próximo. Muito bem. Qual a justificativa, então, do preâmbulo e da proposta que nós vimos ali? É utilizar uma linguagem mais direta, uma linguagem que seja própria e também que tenha a situação de entendimento. No momento em que você coloca uma leisação e que você consegue entender a mensagem, isso, tantas redações nós fizemos durante o nosso tempo de ensino, de formação, então, sempre os professores diziam, o presidente como professor também, o professor Cláudio, diziam, olha, não está legal, tem que refazer, não estou entendendo o que você escreveu, quer dizer, a gente precisa aprimorar isso, não é? Outra. Então, aqui começamos o artigo 1º. O que diz o artigo 1º da lei orgânica do município? O município de São Miguel do Oeste integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil e o Estado de Santa Garina tendo como fundamentos. É claro que, ao passar do tempo, nós não encontramos outra redação que colocasse como personalidade jurídica o município de São Miguel do Oeste, então, que é um ente federado de direito público interno, então, precisaria especificar melhor para garantir até mesmo a sua vida até lá em Brasília, como diz da pessoa jurídica de direito público interno, dotado de autonomia política, administrativa, financeira e leis ativa, nos termos assegurados pela Constituição da República, Constituição do Estado de Santa Garina e por esta lei orgânica, tendo como fundamentos. O que nós fizemos foi enxertar com os textos que não tem, então, em outra parte da lei orgânica, mas é interessante já você destacar nesse artigo primeiro como um enunciado. A lei complementar número 95 de 98 já diz isso, todo artigo primeiro de uma lei, ela deve enunciar tudo do que contém, tudo que contiver, desculpe, aquela legislação, então, nesse sentido. Ok? Outra. Então, a questão da auto-administração, de alto governo, então, o Supremo já adiantou que cabe ao poder exativo a sua autonomia para fiscalizar, para julgar, para legislar e até mesmo administrar e o controle interno que é próprio do poder exativo. Isso nós vamos ver mais adiante. A próxima. Então, aqui, a gente diz sobre o ajuste de redação já indo lá para o artigo 10. Então, veja que a gente conseguiu entender o artigo 2º, 3º, até o 9º, bacana, não teria algum reparo a fazer. Mas, já no artigo 10, vimos uma diferença entre o que diz o artigo 30 da Constituição Federal e bem como o artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Seria um ajuste de redação para ter essa similitude aí. Ou seja, quando diz lá no artigo 10, na redação original, a criação, organização, supressão ou função de distrito depende de lei após consulta presbicitária às populações diretamente interessadas, observados os requisitos estabelecidos em leis específicas. Bom, essa leis específicas que depende, não ficou bem clara qual seria essa lei. Embora haja uma lei, então, complementar número 30 de 1990, que dispõe sobre a criação de distrito dentro dos municípios. Isso se houver interesse dos municípios em verificar aquela vila, fica em uma área bem rural, bem distante, poderia ter a sua subadministração. Isso é natural. Em vários municípios a gente encontra a formação de distrito. Mas, se assim houvesse a opção para criar distritos, então, que se faça de acordo com a lei complementar estadual. E o que diz a Constituição? Só se repara, observada a legislação estadual. Então, somente nesse aspecto. E aqui a gente procura trazer a redação que está lá na Constituição, o federal, a Constituição do Estado, a lei infra-constitucional, quando ali, no caso, dispuser sobre aquele assunto. E foi nessa pesquisa que nós fizemos, então, para a lei orgânica de São Miguel do Oeste. A outra? Bom, então, o controle concentrado de constitucionalidade, que isso aí já foi ventilado para a criação de estados, de municípios, nós buscamos essa situação, até porque é o seguinte, para criar um distrito territorial, é preciso que age o plano diretor estabelecendo, olha, aqui vai ser a criação de distrito, ou não vai ter criação de distrito, ou daquele distrito que não faz mais sentido de ser distrito e extinguí-lo. Mas isso tudo deve ser contemplado no plano diretor. Isso a gente pode observar em uma decisão que foi lá ainda em 2001, então, de jurisprudencial. Ok? A próxima? Olha, nesse artigo 11, no inciso 4 da sua lei orgânica, então, seria acrescentar a legislação estadual. Isso aí é só para, como comentário, como a gente já falou, entender essa metodologia. Está bom? Outra. Então, a questão do plano diretor, é algo que a gente já falou cedo e a gente já destaca aqui essa situação. Nós buscamos até a população estimada em 2017 de São Miguel do Oeste pelo IBGE, 39.793 pessoas, e, claro, isso foi em 2017, hoje a estimativa sobe acima de 40 mil, isso é natural. Mas, o que acontece? O artigo 188 da Constituição, então, determina que o plano diretor seja esse instrumento para que as cidades tenham o ordenamento apropriado. Então, assim, a regulamentação que se deu lá pela Lei 10.257, então, já diz a respeito desse assunto. Muito bem. Há um aviso em que um celta de cor vermelha com as luzes ligadas, estão com os faróis acesos, estão do lado de fora da câmara, celta vermelha. Proprietário, senão pode descarregar a bateria, mas a gente vai lá empurrar depois, não é, Sérgio? Muito bem. Então, o Estrutura da Cidade, no artigo 52, então, que não cumpria improbidade administrativa. Próximo. Só para dizer o seguinte, onde é que nós encontramos a expressão plano diretor pela lei orgânica? No artigo 11, no 27, no 50, lá no 142, então, são dispositivos que falam sobre o plano diretor. Essa é uma questão que a gente deve reparar, porque, se você coloca o artigo 11, lá vai para o 25, 142, quer dizer, você acaba espalhando muito dentro de uma determinada lei assuntos que são correlatos. Obviamente, que você não pode, claro, quando se fala de competência do município, falar o que vai ser o plano diretor ali, não é o momento, mas remete a outros dispositivos. Então, isso que a gente pode dizer. os municípios devem elaborar o seu planejamento municipal com os instrumentos que estão lá no artigo 4º da lei do Estatuto das Cidades. Eu prometo que vou amanhã escurecer mais as trampolineses. Então, isso, só pode ficar no escurinho do cinema agora. Obrigado. Obrigado. melhorou um pouquinho. Depois a gente vai escurecer mais nossas transparências. Vou ter esse cuidado. Muito bem. Então, esse inciso 3º do artigo 4º do Estatuto das Cidades não fala apenas em uma, no plano diretor, não. Vejam só a importância que o município terá nas audiências públicas quando se valer então dessa postura em revisar o plano diretor. Ora, vamos falar sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, sobre o zoneamento ambiental e enquadra também o PPA, o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei de orçamentária anual. Isso deve ser previsto. Lá no artigo 102 da própria lei orgânica trata sobre orçamentos. A gestão orçamentária participativa, isso tem sido abandonado. Antes, as pessoas participavam da elaboração do orçamento nas casas de lei. Isso tem sido deixado assim, não, deixa que eles resolvam lá e não se convoca a população para o orçamento participativo. os programas, planos, projetos setoriais de desenvolvimento econômico e social, obras públicas também devem constar do plano diretor, a questão ambiental também do plano diretor. Então, são dispositivos elencados que nós devemos ter atenção na elaboração do plano diretor e quando for, então, discutido e votado dentro da casa de leis. Outra. O artigo 11, também do inciso 5º, apenas o enquadramento de expressões, que era, então, pré-escolar passa a ser infantil, nós já falamos isso cedo. Próximo. Isso. Um ajuste de redação do artigo 11, então, que diz lá, competências do município, compete ao município, aí está lá, no inciso 6º, elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento. Mas não é só isso. Então, o leisador lá de 1991 poderia esclarecer melhor, colocando o plano plurianual que está faltando naquele texto, o plano plurianual. E daí, deixando, claro, a lei de diretriz orçamentária, mas também o plano de investimentos, que é necessário para isso. Então, o plano de investimentos, colocado daquela maneira ali, é simples para dizer, dos programas, da atuação que tem a prefeitura perante, então, a sociedade. Então, vejam, o artigo 11 trata sobre competência municipal. aí depois nós vamos lá para o artigo 28 que trata sobre competência da Câmara. E vamos lá para o artigo 72 que trata das atribuições do prefeito. Então, em determinado momento a gente vai simplesmente falar, então, sobre esse conteúdo. De forma que a gente procurou associar, então, cada um desses dispositivos. Sempre lembrando que na distribuição desses dispositivos, nós temos que ter uma sequência lógica, um desdobramento daqueles assuntos. E vamos encontrar em algumas situações que o artigo diz, compete à Câmara Municipal e mais abaixo, então, fala assunto que não poderia constar. Isso, aos poucos, a gente vai tentar mostrar aí. nós estamos com um problema técnico aqui e tal. Isso. Daqui a pouco a gente recupera essas informações. Informática é bom por isso, que funciona bem legal. Então, a gente procura dentro dessa legislação algo que a gente encontra também de leis orgânicas simplesmente trazendo textos de leis ordinárias, então, carreando muitas informações que não fariam sentido. E, é claro, que como se bastasse, a lei orgânica também deixa de constar assuntos que são necessários, assuntos que são de extrema importância para o município, como os conselhos, por exemplo. Até que a lei orgânica do município daqui da cidade trata sobre a colaboração popular. A colaboração popular é algo que é interessante para a democracia. E, essa colaboração popular, a gente verificou que poderiam ser, poderíamos enquadrar sobre a participação também popular na iniciativa das leis. Se bem que, ao se falar sobre a iniciativa das leis, a lei orgânica trata de um percentual de 10%, então, para a iniciativa das leis. Quando? Deveria ser de 5%, talvez. Para completar o raciocínio desse dispositivo do inciso VI, seria também o plano anual, estimando a receita, fixando a despesa, obedecendo as emendas individuais. Por quê? Porque a Constituição proporciona para que as câmaras municipais tenham suas emendas individuais também, do orçamento participativo, que os vereadores poderiam ter esse direito de apresentar as emendas ao orçamento do município. Então, isso é uma novidade, isso aconteceu em 2014, com a alteração da emenda constitucional em 86. Então, isso a gente vai ver depois. A próxima. Bom, esta é uma discussão que e todo o Brasil passa, todo o Brasil passa. O cuidado que nós devemos ter é sobre as decisões, então, do Supremo Tribunal Federal nesse tema desapropriação. Vejam que também nós estivemos lá em Jaraguá do Sul e havia preocupação lá dos próprios vereadores no sentido de regular essa questão. As colônias alemãs, italianas, então, dos imigrantes europeus que chegaram até o Brasil, isso lá pelos idos de 1800, 1900, e fixaram suas residências, seus domicílios em várias partes dos estados, principalmente aqui do Sul. e, obviamente, que veio passando de geração em geração, trazendo daquele que era o proprietário, passando por arrendamentos e tudo, e, simplesmente, por não fazer a legislação que se diz do inventário, de passar para os próprios herdeiros, a prefeitura achava o seguinte, bom, essa terra daqui não está registrada, não tem dono, então, nós vamos desapropriar. Isso gerou discussões, chegando até o Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, pode desapropriar, sim, mas dependerá de ouvir o proprietário. Então, quer dizer, o prefeito, apenas numa canetada no decreto, desapropriava essas terras e muitos dos herdeiros daqueles colonos que chegaram, ficavam sem as suas propriedades. Isso criou, realmente, algo muito difícil para as famílias que se radicaram há muito tempo aqui. Então, aqui, a gente sugere uma mudança na redação, colocando uma nova redação, até, claro, dizendo de um sentido lógico. O município não pode desapropriar para fim de reforma agrária, porque isso é competência da União. Nem precisaria estar, então, isso contido ali. Mas, nós procuramos dar destaque a esse termo desapropriação. Pode vender, arrendar, permutar, adquirir bens? Pode. Inclusive, por desapropriação, entendendo, necessidade de utilidade pública e interesse social nos termos da legislação federal pertinente mediante just e breve indenização em dinheiro ressalvado dos casos previstos na Constituição Federal. Que aí, vocês já colocam, olha, se for para reforma agrária, então, está lá na Constituição, não precisaria estar ali. Nós vamos explicitar esse tema, o tema da desapropriação, em vários outros tópicos dentro da lei orgânica. Por favor. O artigo 72. Veja que está, então, escrito, detectar, decretar, isso como atribuição do prefeito, nos termos da lei a desapropriação por necessidade de utilidade pública ou interesse social. Então, isso, tudo bem, está ali nos termos da lei, direitinho, mas precisava esclarecer mediante prévia e justa indenização. Pois não. sessão. É, isso está em outro tópico, mas poderia, poderia agregar, sim. não é? Não é? É, inclusive é o seguinte, tudo depende de autorização analisativa. perfeito, perfeito, obrigado pela colaboração. Então, é algo que se pode, então, colocar como sessão, né, de direitos, né, então, a servidão administrativa, que também tem prevista, né, orgânica, só que está em outro tópico, né, então, sobre a servidão administrativa, né, sessão. Lá no artigo 91, inciso 1º, a linha E, quanto aos atos administrativos, tem escrito apenas decreto. Isso aí é um gancho, né, porque aí, quer dizer, você tem o decreto para desapropriação daqueles bens, mas, mediante autorização legislativa, foi o que nós procuramos aqui colocar. Outra. O que que diz a Constituição Federal, né, o artigo 182, parágrafo 4º, quando se fala de desapropriação, que seja mediante pagamento em dinheiro, né, isso, até o Senado tem lá o prazo para esse resgate. O artigo 5º, inciso 24 da Constituição, também garante, né, então, essa forma de desapropriação, né, com justo e prévia, vamos dizer, indenização, né, em dinheiro. E aí que vira aquela questão de precatórios. A Constituição Federal, quatro ocasiões, resolveu sobre precatórios, né, e a gente vai trabalhar esse texto depois. Outra. Então, o Supremo diz, olha, desapropriação por utilidade pública e interesse social, acordo que declarou a sua ilegalidade por ausência do plano diretor. e mais, ainda, de notificação prévia ao proprietário. Numa canetada, o prefeito vai lá e desapropria. Mas, espera aí, está lá no plano diretor? Foi ouvido o proprietário? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter e colocar, né, então, esclarecendo na lei orgânica esses dois tópicos, né, a próxima. Então, o que que se sugere? No artigo 142 da nossa lei orgânica, modificar o parágrafo terceiro, né, a sugestão é de que aquela redação anterior seja modificada, colocando assim, a desapropriação de imóveis urbanos somente se dará mediante lei justificada pela necessidade, utilidade ou por interesse social, conforme previsto no plano diretor, né, e também, devido à notificação prévia ao proprietário do imóvel. Aí você amarra, você fecha e, com isso, você atende àquela decisão, então, anterior do Supremo Tribunal Federal. Rosão. Uma pergunta, um esclarecimento, professor. Na questão do, o professor, o que o professor falava lá da colonização dos italianos, aquela questão, o pessoal não possuía o documento da terra, então, ele não era proprietário, ele era pulseiro. Nesse caso, poderia, o proprietário poderia acrescentar, será que seria possível, bem que o acordo do Supremo não diz isso, acrescentar o proprietário ou o pulseiro, porque tem as questões de posse. Poderia acrescentar o pulseiro também, ou aqueles até por uso capião, que usa o carpi, também há possibilidade de ali tornar-se o detentor fiel daqueles imóveis. É uma possibilidade também. Poderia, então, acrescentar, além do proprietário, o pulseiro, então, aquele que detivera o imóvel, garantido, legal, não por invasão, não por apropriação, que não seria legal, então, quer dizer, isso seriam excluídos, nessa hora, e coibiria também a indústria de invasões de terras. Esse é outro critério também que a gente deve colocar, principalmente pela insegurança que traz, então, das terras que não são devolutas, vamos dizer assim, mas que pertencem a alguém. Às vezes, as famílias são esquecidas nesse aspecto. isso por volta de 1700, aqui no Brasil, 1800, havia muitos desses casos que os portugueses chegavam, então, nas suas terras, lá em Minas Gerais, por exemplo, com os escravos, aquela coisa toda, só que aquela família de portugueses voltava para Portugal, voltava e deixava as terras ali, abandonadas, e os próprios, no caso, aqueles que ficavam nas terras, os escravos, ou índios até, retomavam todo aquele espaço, e não poderia reclamar porque não tinha nada que garantisse naquelas situações. Isso ocorreu muito também. E, claro, essa questão das terras é algo que a gente vê que é muito delicada a tratativa sobre esse assunto. mas, de qualquer forma, ali, deveria, então, trazer essa questão do forceiro. E plano diretor, se vai desapropriar, então, justifica interesse social, que tenha utilidade pública, a necessidade, são quesitos necessários para a desapropriação. E ouvir, previamente, o proprietário, colocando no plano diretor. Ok? Próximo. Então, outra coisa que a gente vê no decreto-lei, lá ainda, de 1941, nessas questões da desapropriação, há necessidade de que o poder exativo seja ouvido. Então, deve ter autorização exativa para qualquer espécie, qualquer situação que venha a desapropriar. Então, é isso que a gente buscou também. A efetivação da desapropriação para fins de criação, ou ampliação de distritos industriais, depende da aprovação prévia expressa, então, pelo poder público competente, então, do respectivo projeto de implantação, no caso, o exativo. Próximo. Então, seria acrescentar no artigo 143, nos parágrafos primeiro e segundo, para melhor, então, a elucidação, aquilo que o poder exativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação. Não foi revogado aquele decreto-lei. Então, nesse caso, o poder exativo apresenta, olha, projeto de lei, aquelas terras ali poderiam ser desapropriadas para a construção de uma unidade hospitalar, ou então, envolver interesse social, público. tudo isso, quando tiver o plano diretor em discussão, pode o vereador apresentar suas ideias, apresentar suas emendas. Então, é natural. Outra. Bom, nesse caso, quando nós falamos da emenda constitucional número 82, de 2014, criando o plano de segurança viária nos municípios, o sistema de segurança viária, então, para que pudesse ter o município condições de regular toda a mobilidade urbana. Então, nesse sentido, o legislador, o congressista, o poder constituinte derivado, assim dizendo, para a academia, que o órgão de trânsito municipal e seus agentes de trânsito estruturados em carreira, então, na forma da lei. Então, quer dizer, vocês já têm guarda municipal, tudo bem, é uma carreira que você pode colocar paralelo a isso do agente de trânsito, vem criar essa figura que seria, como foi criado o agente comunitário de saúde, então, seria o agente de trânsito municipal, que teria as condições necessárias para deixar o trânsito fluir, e até mesmo a questão dos estacionamentos públicos, que daqui a pouco você não vai ter vagas, então, na cidade, se não resolver sobre essa questão. Outra. A exigência constitucional, então, do marco civil da internet, que diz que você tem que publicar todas as informações para o público em geral. Então, nessa questão, as normas jurídicas e atos administrativos, divulgar em tempo real as informações relativas à execução orçamentária e financeira na rede mundial de computadores, bem como garantir o acesso dos usuários a atos e registros administrativos e informações tornadas públicas, é observado o que diz a Constituição Federal, que, claro, guardado o sigilo, então, bancário, principalmente. Mas, esse marco civil da internet é recente, é de 2014, e seria conveniente, se não colocar na lei orgânica do município, então, uma legislação ordinária para isso. Mas, a lei orgânica seria um fórum bem interessante, porque passaria, então, de gestões para outras gestões. Outra. Lá no artigo 12, também, um ajuste de atualização, que o Estado, ele deve criar condições para que haja realmente o acesso, o acesso das pessoas ao sistema de saúde, ao sistema único de saúde, por exemplo. Então, dos convênios que a prefeitura faz com o hospital particular, ou, então, uma entidade, uma santa casa, que seja, desse convênio que é feito, claro, vem garantir o atendimento às pessoas, principalmente às pessoas que não têm recursos para o pagamento de um plano de saúde, por exemplo. Então, seria essa condição, por isso, que uma decisão que teve ali da implementação de políticas públicas preventivas, então, isso em detrimento de outras ações governamentais que os municípios têm por obrigação constitucional realizar. Saúde, educação, transporte, segurança, mobilidade urbana, saneamento básico, quer dizer, todas essas questões que nós estamos sempre debatendo aí. Próxima. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e à ciência. Em 2015, houve outra alteração constitucional, inserindo a ciência e tecnologia à inovação. Pesquisa também, então, algo que é interessante, que se fala, para que os municípios possam realizar a pesquisa, possam se adequar à tecnologia e mais, que proporcione a inovação em todos os setores, não só da tecnologia, mas da informática ou não, mas pode ser na administração como um todo, realizando a modelagem de processos para que venha um requerimento de um determinado servidor sobre licença, já sabendo os trâmites naturais de deferimento ou indeferimento. Então, isso torna uma sistematização pela inovação que a CITES se propõe. E, claro, que se colocar isso na própria lei orgânica, que lhe dá condições até de realizar convênios ou uma parceria público-privada com uma instituição de ensino superior, caso queira realizar uma pesquisa no legislativo ou realizar uma pesquisa no executivo. Então, isso é bem legal, isso vale a pena, principalmente com relação à pesquisa. Outra. Bom, aqui nós temos um vídeo a trazer, então, e foi a boa prática de Blumenau, a proteção social especial de alta complexidade. Isso pelo plano, o Programa Nacional de Assistência Social. Então, nós vimos lá o albergue, feito até mesmo o trabalho pelos estudantes que se prontificaram a fazer levantamento de como isso acontece, em nossa realidade, acontece em nossa vista e o que o município pode fazer. Está bom? Tem cenas fortes. e aí o o o o A terra tá sendo errada de violência, de guerra, de sofrimento, de desistir A gente tá vendo tudo, tá vendo a gente, tá vendo no nosso espelho, na nossa frente Tá vendo na nossa frente a terração, tá vendo, tá sendo visto, querendo ou não Tá vendo no fim do túnel, escuridão, tá vendo no fim do túnel, escuridão Tá vendo a nossa morte anunciada, tá vendo a nossa vida valendo nada Tô vendo, chovendo sangue no meu jardim, tá lindo, o sol caindo que nem granada Tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão Tá vendo um carro bomba na contramão, tá vindo o túnel, escuridão, na direção A gente tá vendo, chovendo sangue no meu jardim, tá vendo no fim do túnel, escuridão A gente tá vendo, chovendo sangue no meu jardim, tá vendo no fim do túnel, escuridão Tá tudo errado, o jogo dos sete erros que nunca para, sete, oito, nove, dez, cem Erros meus, erros seus e de Deus também, estupidez, um erro simplório A bola da vez, enterro, velório, perda total por todos os lados Do banco do ônibus ao carro importado, teu filho morreu, meu filho também Morreu assaltando, morreu assaltado, tristeza, saudade por todos os lados Tortura, covarde, humilha e destrói, eu vejo um Bin Laden em cada favela Herói da miséria, vilão exemplar, tortura, covarde por todos os lados Tristeza, saudade, humilha e destrói, as balas invadem na minha janela Eu tava dormindo, tentando sonhar Sou um grão de areia do olho do furacão Meio a milhões de grãos, cada um na sua busca, cada bússola num coração Cada um é de uma forma o mesmo ponto de interrogação Nem sempre se pode ter fé, quando o chão desaparece embaixo do seu pé Acreditando na chance de ser feliz, eterna cicatriz, eterno aprendiz Das escolhas que fiz, sem amor eu nada seria Ainda que eu falasse a língua de todas as etnias, de todas as falanges e facções Ainda que eu gritasse o grito de todas as regiões Palavras repetidas, mas quais são as palavras que eu mais quero repetir na vida? Felicidade, paz, é, felicidade, paz, sorte Nem sempre se pode ter fé, mas nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte Que a gente não é forte Quem sempre se pode ter fé, mas nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. E a gente tem mostrado, então, para outros municípios, outras câmaras municipais, que é possível fazer isso, então, aliando o poder público-privado. Então, nesse sentido aí. Vamos ver o próximo. Inciso ali, então, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. É algo de competência concorrente que poderia ser inserido e evitar que venha uma exploradora, uma multinacional, algo nesse sentido, em nosso município e se aproprie de todas as riquezas minerais e o município ficar sem levar nada. E também trazendo riscos ao meio ambiental. Isso despertou a atenção depois do episódio da cidade de Mariana, município de Mariana, com a barragem que foi rompida naquela ocasião. É outra. Legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pesca, fauna, então, conservação da natureza, defesa dos sólidos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, também falta esse texto na lei orgânica, principalmente porque o bem, claro, deve ser equilibrado e é de todos nós. Próximo. É um interesse comum, então, da questão do saneamento básico. Então, a gente já falou sobre isso. É apenas uma leitura depois de quem desejar, como falei, desse material colaborativo à disposição de todos nós. Próximo. Aqui, também, a defesa do consumidor. Promover na forma da analisação federal e estadual a defesa do consumidor. É interessante que, em 1990, foi criada a Comissão de Defesa do Consumidor, mas que os municípios não se apropriaram. E, hoje, há como referência o PROCON legislativo. O PROCON legislativo é como se fosse uma unidade de aproximar o cidadão, caso ele não encontre socorro. Então, sempre, claro, fazer concorrência com o PROCON do executivo. Porque o papel do legislativo não é executar, mas, pelo menos, é recepcionar, então, essas questões apenas para orientação. Tem um vídeo aí, vamos ver se a gente consegue rodá-lo. Tem dois, aliás, né? Vamos ver o de cima aqui e depois o de baixo, para verem como é uma boa prática o PROCON legislativo. Só uma sugestão aí para o Ministério da Justiça. Trata-se do PROCON legislativo, lançado na Assembleia Legislativa, durante uma audiência pública sobre o Código de Defesa do Consumidor, criado há 20 anos. A Assembleia Legislativa presta mais esse serviço à população potiguar e tem uma convicção do sucesso que haverá de ter, da mesma forma que o fez em outros estados, como é o caso do PROCON legislativo do Ceará, Pernambuco e outros estados. Portanto, a Assembleia Legislativa se sente muito feliz em poder também oferecer mais esse serviço à população potiguar. De acordo com o Dario dos Santos Filho, coordenador do PROCON legislativo, a ideia é de conscientizar e orientar o consumidor de que ele pode e deve acionar a justiça quando se sentir prejudicado. Nós vamos trabalhar no mesmo formato. A única diferença que vai existir no nosso trabalho em relação ao PROCON estadual é que nós não temos a fiscalização. Nós vamos trabalhar num processo de orientação ao consumidor, realizando audiências de conciliação. A pessoa que tiver qualquer dúvida em relação ao produto ou serviço adquirido, análise de contrato, pode nos procurar. O que a gente faz aqui? O PROCON Assembleia engloba o trabalho das suas duas unidades, a do Espaço da Daniel, lá da Assembleia Legislativa, e a da Casa do Consumidor, que fica no Barro Preto. Essas duas unidades são responsáveis por atender o consumidor pessoalmente e orientá-lo com relação aos seus direitos e deveres. O horário é de segunda a sexta, de oito da manhã às quatorze horas. O PROCON pede ao consumidor, contudo, que sempre demonstre que ele tentou contato inicial com o fornecedor para resolver o seu problema, através de um protocolo, de um e-mail ou de um telefone. Identificando a lesão ao consumidor, o PROCON entra em cena, fazendo uma notificação, um contato com o fornecedor, para que ele solucione aquele problema que foi apresentado. Não havendo essa solução, inicialmente, é convocado uma audiência de conciliação, onde o PROCON, o consumidor e o fornecedor se encontram na tentativa de conciliar ali a relação de consumo. O que eu posso cuidar hoje? Não havendo um acordo dentro do PROCON, o consumidor é orientado a procurar os seus direitos junto ao Poder Judicial. É importante lembrar, quem tem que cuidar do consumidor é a empresa, e não o Estado. Se, porventura, o consumidor não tem sucesso diretamente com o seu fornecedor, aqui nós temos a satisfação de dizer que o índice de solução das demandas é em torno de 85%. Muito obrigado. Então, você está conseguindo promover a estadania, que é uma meta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o direito do consumidor de ser protegido pelo Estado. É muito importante a gente ter a sensação de poder ajudar as pessoas. Você, enquanto servidor público, não tem que fazer outra coisa que não servir o público. E nós servimos o público aqui efetivamente. Nós recebemos, diagnosticamos o seu problema e, muitas vezes, damos a solução. Então, de maneira que o PROCON Legislativo é uma realidade nas Assembleias Legislativas e algumas câmaras municipais de porte já constituem mais esse serviço à população, como aqui nós procuramos observar. E, com um projeto de PROCON Legislativo, encaminhado ao Ministério da Justiça, disponibilizando verbas, então, para isso, diretamente para a Câmara Municipal. Então, há essa possibilidade, já vimos acontecer. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma colocação? Tranquilo? Próximo. Essa outra questão de instituir e arrecadar tributos, bem como ampliar suas rendas. É claro que a Constituição Federal amplia esse dispositivo e que não ficou bem qualificado aqui nesse inciso 7 do artigo 11. Por isso, nós procuramos ampliar, então, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, de seus balancetes. Então, por isso, sobre os tributos municipais, há algo bem curioso que nós vamos mostrar aqui também para vocês. Pode passar. Está aí, olha, o artigo 27, depois vocês poderão observar, que diz, olha, compete à Câmara Municipal especialmente, aí vai lá, autorizar, 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 votar, votar. Quer dizer, então, nós teríamos que pensar em retirar esses verbos e colocar um objeto que pretende a própria Câmara Municipal, fazendo uma redação mais direta, mais concisa. Então, foi nesse sentido que ali, em vez de instituir e arrecadar os tributos, não, tributos municipais, arrecadação. E a gente já falou sobre essa, a lei complementar 157, que deve ser de 2% a 5%, então, da cobrança do ISSQM. Próxima. Então, o artigo 110 da lei orgânica, já não tem mais, não cabe mais aos municípios instituir impostos sobre venda a varejo de combustíveis, líquidos e gasosos. Então, isso já acabou, isso passou para o Estado, e não mais para os municípios, até 1996. Mas, como a lei orgânica é de 91, é natural que esse texto conste, eu vou dizer, em todas as leis orgânicas dos municípios aqui participantes, seguramente. Então, é uma outra questão para se tirar do texto. Outra. E a CSQM. Então, para que também, o artigo 156 era a remissão dada lá em 1988, e, portanto, as leis orgânicas de 1991, a remissão hoje é errada. Então, por isso, trocando, substituindo aquele artigo 156 pelo 155, inciso II da Constituição Federal, que não existe mais, aquele anterior. Essa questão também, cuidado, porque a concessão de remissão de dívidas, da isenção, foi realmente proibida pela lei complementar número 157. E isso pode causar problemas para o prefeito, como crime de responsabilidade. E a lei orgânica autoriza isso. Então, não pode. Isso é vedado ao município. Então, por isso, o artigo 113, parágrafo II, recomenda-se a revogação do mesmo. A outra. Não será admitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Olha só, aí eu levo essa discussão para todos. Qual é a sua opinião a respeito? Pode ou não o vereador apresentar algum projeto de lei ou emenda nos projetos que nós temos ali, de iniciativa exclusiva do prefeito? Se alguém quiser dar opinião, vamos pelo microfone, tá? Porque está sendo gravado pela TV Alessio. A iniciativa exclusiva, no caso, a iniciativa exclusiva do prefeito. Exclusiva, ele não pode, então. Ele não pode, é. Ele não pode mesmo. Próximo. Então, o que é que diz a Constituição de 88 em relação a isso? Admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo realizativo em tema de direito tributário. Então, o vereador, ele pode legislar sobre tributos. É uma possibilidade. Então, se, no caso, olha, 5% de SSQN, olha, isso aí pode... Nós temos que observar, e quem é economista entende disso, então, quem é tributarista, é sobre a teoria da curva de Laferre. Ou seja, o que diz o seguinte, se você aumenta o tributo, a arrecadação diminui. Então, tem que ter uma certa coerência nesse aspecto. Então, quando tiver uma discussão sobre tributos, impostos, que vai aumentar, então, pode esperar que a arrecadação vai diminuir. E isso não é bom para o município. É importante manter uma certa coerência. Quando a lei complementar 156 destaca de 2% a 5%, não quer dizer que vão ter que cobrar 5% da dona lá do salão de cabeleireiro, lá da manicure, lá do serralheiro, do pedreiro. Olha, vão ter que pagar esses 5% aí do que for arrecadado. Aí vai da coerência. Por isso que o vereador, ele pode legislar quando tiver alguma injustiça nesse aspecto. Então, essa é a questão. Então, a iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume nem comporta interpretação ampliativa na medida em que, por implicar a limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. Então, aqui só para justificar. Sobre matéria de direito tributário, o vereador, ele pode, sim, então, opinar. Por quê? Porque no texto de algumas leis orgânicas diz que, mesmo matéria orçamentária, o vereador não pode opinar. Está errado. Principalmente porque se trata de orçamento participativo. Então, o tributário também pode. Outra. Então, aqui nós temos um impostômetro. Quem conhece o impostômetro? Quem conhece? Ok? Tá, bacana. Então, vai passar ali a arrecadação desde 1º de janeiro deste ano até hoje, o dia 8 de maio deste ano. Então, essa é a arrecadação do Brasil. Quanto é que está? 844 bilhões. Bilhões. Santa Catarina agora, né? Vamos ver como é que está Santa Catarina. 32 bilhões de arrecadação. Esse é o Estado de Santa Catarina. Vamos ver. São Miguel. Ele já está aí, né? Não? Ah. São Miguel do Oeste. Já arrecadou até hoje. Desde janeiro. 7 milhões, quase 8 milhões em arrecadação. Então, de impostos até hoje. Quer dizer, esse aplicativo impostômetro, então, indica ali, claro, daquilo que foi registrado, daquilo que realmente esteja dentro do sistema, para reconhecer, então, o valor, o montante, então, dessa arrecadação. Então, é isso que se diz aí no impostômetro. Ao município é vedado. Em 2013, aqueles que são produtores no município, até mesmo musical, que tem ali, no caso, a participação, então, de gravação de áudio, vídeo, som, eles estarão isentos de impostos, no caso. Então, porque a Constituição, no caso, fez com que essas pessoas, então, não realizassem o recolhimento de impostos, por isso se diz ali. Agora, se for para uma, se for, vamos dizer assim, uma indústria de porte, então, isso aí é necessário que haja o pagamento de impostos, ou seja, uma gravadora, aí vai ter que realmente, então, pagar seus impostos. O que estranha bastante é que a Lei Complementar 157 coloca para aqueles que são criadores de softwares, dentro daquele município, pagam seus impostos também. Então, é diferente, então, dessa questão que a gente vê aqui. Próximo. Bom, o artigo 14, lá no inciso 3º, então, eu só dizia ali, criar distinções entre brasileiros, mas a Constituição amplia isso daí, ou preferências entre si. Então, quer dizer, é uma outra questão também que a gente pode levantar. A próxima. No artigo 113, que diz a isenção fiscal, então, a gente falou disso, dependerá de que? De autorização legislativa. Outro. A gente pode ver. O artigo 15. O artigo 15 copiou o artigo 37 da Constituição Federal. Ocorre que lá, então, em 98, na reforma administrativa, no caso, a emenda 19, veio colocar o princípio da eficiência. Então, se, no caso, a lei orgânica dispõe também dos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, mas também eficiência, então, deveria ser colocado no texto, como ali se encontra, e você pode observar que nem o artigo 15 da sua lei orgânica não tem o princípio da eficiência. Então, por isso, sugere-se aí colocar. Próximo. Essa questão também sobre a redação que foi alterada em 98, nessa reforma administrativa, e por terem colocado esses dispositivos nas leis orgânicas, claro que isso veio trazer diferença na redação. E, por isso, se fala em subsídios, vencimentos, porque a gente entende que subsídios, considerando-se a parcela única, vencimentos você agrega outros valores dentro daquilo que é percebido pelo servidor público. Então, no caso ali, os subsídios, vencimentos, ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Então, no caso, estava a redação anterior dizendo, são irredutíveis, quer dizer, não poderiam ser reduzidos. Mas a reforma disse, não, mas agora eles poderão ser reduzidos. Então, isso gerou muita polêmica. Esse dispositivo foi levado a trazer inconstitucionalidades, mas o Supremo entendeu que não, que os salários poderão ser reduzidos também. Então, essa irredutibilidade, ela é relativa. Tanto que ali a gente observa o teor do artigo 37, inciso 15, que corresponde até ao inciso 15 do artigo 15 da própria lei orgânica. Tudo é 15 e 15. O próximo. 16. Também, nesse caso, em 2001, ampliou-se não só a acumulatividade de dois cargos de médico, mas também para os profissionais de saúde, desde que seja regulamentado. Então, isso já estendeu-se para os enfermeiros, quer dizer, todos que são da área de saúde, fisioterapeuta, psicólogo, que poderia ter a acumulatividade de dois cargos. Não na originalidade da Constituição, que era apenas dois cargos de médico. Então, houve essa ampliação. E a lei orgânica, caso haja o interesse do município em manter essa redação, então, que se faça de acordo com a Constituição. Isso aí, a gente viu o artigo 15, sobre o nepotismo. Eu pretendi grifar, para que nós tivéssemos uma atenção, naquele até o segundo grau. Vejam só. Então, o que poderia? Fica proibido, no âmbito do poder executivo e do poder legislativo municipal, a contratação de pessoas para ocupar cargos comissionados e, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, que sejam cônjuges, companheiros, parentes, consanguílios, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, seja por afinidade, em linha reta, até terceiro grau, em linha colateral, até o segundo grau do prefeito. Opa! Até o segundo grau do prefeito. Paramos aqui. Vamos ver. Próximo. Bom, o que o Supremo diz? Até o segundo grau, viola a Constituição Federal. O que seria o segundo grau? Eu preparei um esquema ali para a gente entender até que ponto seria o segundo grau, ou o terceiro, ou o quarto grau. Então, a nomeação de cônjuges, companheiros, parentes, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade dominante, servidor de imensas pessoas jurídicas, investido em cargo de direção, chefia e assessoramento para o exercício do cargo em comissão, ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, o que acontece? Viola a Constituição. A súmula vinculante 13, que dispõe sobre esse, sem tudo, como repercussão geral. E daí atinge também os municípios, veja, até o terceiro grau, inclusive. Então, aquela redação precisa ser alterada. A sugestão é aquela ali, onde está em letras maiúsculas até o terceiro grau, inclusive, do prefeito e tal, quer dizer, envolvendo todos. Próxima. Então, a proibição de contratação, o nepotismo, também o nepotismo cruzado, aquela coisa toda. Então, se diz aí que atinge o princípio da impessoalidade, da moralidade, então, do serviço público, por isso o nepotismo, embora a lei orgânica tivesse a intenção de, nesse artigo 15, criado 15A, colocar o que é dessa proibição, mas, então, esse segundo grau aí não ficou interessante, fugindo do que diz a Constituição Federal. Outra. Bom, aí está, o que eu vou tentar ajudá-los aqui, a referência daquele receptor lá, aquele sujeito lá. Filhos, primeiro grau. Netos, segundo grau. Bisneto, terceiro grau. Então, vai assim. Lá, pai e mãe, primeiro grau. Avós, segundo grau. Tios, terceiro grau. Primos, a primo, pode. Então, o primo do prefeito pode ser secretário municipal. O primo do prefeito, ele pode exercer outras atribuições, então, dentro da administração pública. Então, também dentro da própria Câmara Municipal. Agora, irmãos, também sobrinhos, tis e sobrinhos, essa relação de parentesco é ruim, então, para atender o que diz a Constituição Federal. Então, nesse caso, esse cuidado que a gente deve ter, então, acerca do nepotismo. É o próximo. Olha só, a redação do artigo 16, que fala sobre afastamento do cargo, quando se trata de servidor público. Se for investir no cargo de prefeito, claro, é natural isso. Mas é preciso ter o cuidado em relação ao vice-prefeito. Então, o vice-prefeito enquadra nesse campo. Então, sugeriria a crescer. Então, a figura do vice-prefeito será afastado o cargo, emprego ou função, sendo facultado, optar pela sua remuneração. Então, uma decisão do Supremo diz assim, não pode o vice-prefeito acumular remuneração decorrente de emprego em empresa pública estadual com a representação estabelecida com exercício mandato eletivo. Quer dizer, não pode, tem que fazer a opção, prefeito e também vice-prefeito. O vereador, se houver compatibilidade de horário, então, pode, no caso, acumulação. Pode acumular. Outra. Essa questão do artigo 17, que corresponde hoje ao artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, foi retirado de texto, foi revogado. Então, por isso, nesse caso, quando se diz ali, dos servidores, a isonomia de vencimentos, então, a emenda 19 tirou isso, acabou com isso. Então, é um outro texto também que deve ser repensado, retirado. Próximo. Também, ainda, essa reforma administrativa de 1998, eliminou muita coisa. e a redação, esse foi, a intenção do leisador municipal, à época, foi boa, de colocar os textos, espelhando a Constituição Federal. Mas ocorre que a Constituição foi alterando, 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 e os textos ficaram defasados. Esse é um perigo. É bem possível que nós devamos repensar isso daí, de maneira, de colocar apenas na lei orgânica aquilo que não vai ferir com a Constituição Federal. Deixe a Constituição Federal falar sobre aposentados, por exemplo. É outro assunto que a gente vai entrar também, que é, que desperta muita atenção, então, de todos aqueles que foram servidores públicos municipais, que antes havia o fundo, então, municipal de previdência social, que agora passou para o regime geral. que a emenda 41, então, já eliminou isso. Próximo. É isso aí, o artigo 18 que fala, o servidor será aposentado, quer dizer, todos esses textos ali, já não dizem sobre tempo de serviço, e sim de contribuição. Então, são textos que a gente deve atualizar. Ou, de repente, simplesmente falar assim, olha, os casos de aposentadoria serão de acordo com a Constituição Federal. Pronto. É claro que a gente deve respeitar o fundão que tem aqui, ainda, em São Miguel do Oeste. Porque é preciso saber que o artigo 40 da Constituição Federal se diz assim, olha, você ingressou antes de 98 ou após 98. Ou foi até 2003. Quer dizer, existem as regras de transição da Previdência Social que devem ser obedecidas. Mas como a Constituição já trata desse assunto, o que nós vamos falar disso na lei orgânica? Deixa a Constituição lá. Então, tratar e a lei orgânica vamos cuidar do interesse local, de outras formas. e colocar isso em legislação ordinária, algo nesse sentido. O próximo, então. E daí, portanto, o que acontece? Nessa pesquisa que eu fiz ali, de uma notícia de São Miguel do Oeste, o responsável pela Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura informa está ali o link, que são cerca de 50 pessoas que se aposentaram aqui em São Miguel do Oeste apenas, no regime antigo, que se chama de fundão, regime próprio. Mas a emenda 41 diz que fica vedada a existência de mais de um regime próprio de Previdência Social. Então, há 15 anos atrás, não tem dois regimes de Previdência. para os servidores titulados de cargos efetivos, no caso. Então, quer dizer, com isso, é preciso repensar esse texto. O próximo. Aí diz, mudando as regras de ingresso no serviço público. Tempo mínimo de 10 anos, então, 60 anos de idade. Mais um ajuste que a gente deve, se for colocar, próximo. Aposentadoria. Artigo 18, 60 anos de idade, foram revogados. Eles foram revogados. Então, o artigo 18 não deveria existir. E a situação seria essa, uma redação. E, quando a gente fala ali, entre parênteses, NR, pela lei complementar 95 de 98, que veio regular o artigo 59, o único da Constituição Federal, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, informa que, quando se tratar de nova redação, para que o leitor da lei entenda por que é uma nova redação, colocar entre parênteses o NR, nova redação. Se for acrescer um dispositivo, colocar entre parênteses AC, acresce. Então, por isso, a gente tem essa informação. NR, nova redação, AC, acréscimo. Ou, até mesmo, quando se tratar de inconstitucionalidade, colocar entre parênteses, que é aquele dispositivo tornado inconstitucional, a DIN, aí coloca, ou recurso extraordinário, colocou controle difuso. O artigo 20, o artigo 20, aí trata sobre o governo municipal constituído poderes legislativo e executivo. Até porque nós temos que tratar esse assunto dos poderes serem independentes. E, nessa questão, você tem até uma separação do ponto GOV. O ponto GOV do executivo e o ponto LEG, e se a sua Câmara Municipal não tiver o ponto LEG, que significa legislativo, o ponto JUS é judiciário. Você pode, até mesmo, encaminhar um ofício ao próprio Instituto Legislativo Brasileiro, o programa Interleges, e ter o domínio ponto LEG gratuitamente, com hospedagem no próprio Interleges, sem qualquer ônus, sem qualquer custo. Então, quando você tem ali, você entra na página de São Miguel do Oeste, você vai lá, sãomigueldoeste.leg.sc.leg.br. Então, você já identifica LEG legislativo, e não ponto GOV, que seria, então, o executivo. Então, nessas questões que a gente pode assim dizer. E, por isso, então, é interessante ali, veja que a redação ficou um pouco truncada, ao meu ver, preciso que vocês me ajudem a interpretar, então, para a gente chegar em uma redação bem legal, então, para isso daí. Vejam só, quando diz lá o artigo 20, o governo municipal é constituído pelos poderes organizativo executivo e dependentes harmônicos entre si. Inclusive, está em letras majúsculas, e que deveria ser em letras minúsculas, não precisa ser esse destaque. De repente, quando você troca o WhatsApp com uma pessoa, você coloca ali letras maiúsculas, a pessoa vai pensar, está gritando comigo, não é? Então, letras minúsculas, não é? É mais delicado. E diz lá, então, parágrafo único, é vedado a qualquer dos poderes delegar competências, salvo as espessas exceções, previstas na Constituição Federal, Estadual e nesta lei orgânica. Quer dizer, então, a delegação de competência entre os poderes, isso aí não, seria invasão de competência. Mas diz ainda, cabendo à Câmara Municipal de Valeradores, as funções legislativa, fiscalizadora e julgadora. Mas nós temos as administrativas, nós temos as de controle interno, controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, então, do Estado. Cabendo ao Prefeito Municipal, as funções executivas, mas ele pode também ter as funções, no caso, mais as administrativas, por exemplo. Quer dizer, nós vamos trabalhar no regimento interno as funções típicas e funções atípicas, inerentes aos cargos de vereador, que interessa para a gente no regimento interno. Mas, aqui é preciso, eu penso que a gente poderia retirar isso aí. Essas funções são exercidas na condição de agentes políticos, essas quais, então, fica meio trucado. E os secretários municipais, que são agentes políticos também. Então, a sugestão seria realmente retirar esse texto e colocar um texto melhor. Pode ir, vou, pode ir. Isso. Então, nesse caso, a gente pode entender os poderes do Estado, tem aqui um link, que a gente fez uma pesquisa, que o poder executivo, no sentido estrito, é o próprio governo. O legislativo é o legislativo, algo que a gente deve sempre destacar. Próximo. Então, essa, constituir leis, é a função básica do legislativo, todos nós sabemos, então, aprendemos isso, e além de fiscalizar as contas do executivo, ainda, o legislativo, ele pode constituir CPIs, então, tudo isso dentro do enquadramento que trata o poder legislativo como um órgão diferente do executivo. processar e julgar, então, o prefeito, o vice-prefeito, secretários municipais, então, não é aquela separação que a gente tem que pensar. Vamos, outro, ainda, né? Então, seria, no caso, até para revogar esse artigo 20, porque se você ler o artigo 6º, você vai encontrar similaridade, você vai acabar repetindo o que tem lá no artigo 6º ou o que tem no artigo 20, né? Então, você usa apenas o artigo 6º e esquece o artigo 20, que aí você fica mais fácil para realizar essa leitura, né? Então, o artigo 6º resolve o que o artigo 20 quis falar ou não resolve. Me ajudem. Resolve? Então, é algo que poderia ser retirado. Próximo. Bom, a convocação da Câmara Municipal, né? Outra coisa que a Constituição alterou, né? Isso lá em 2006, com a Emenda Constitucional número 50, né? Então, essa Constituição, ela previa que a convocação extraordinária no período de recesso poderia valer até mesmo o pagamento de, pela, né? Então, pelas convocações. Mas, a gente viveu isso lá no Congresso Nacional, a essa oportunidade, e que se proibia, né? Então, o pagamento dos famosos getões, né? Então, o pagamento pelas convocações. Houve uma ampliação desse assunto pela convocação, então, do Congresso Nacional. E que, pelo princípio da simetria, nós poderíamos pensar também nas convocações da Câmara Municipal no período de recesso parlamentar. Como é que poderia ser convocada a Câmara Municipal? Pelo prefeito. Ótimo. O prefeito convocou a Câmara, estado de calamidade pública, o que seja, então a Câmara vem, né? resolver sobre uma suplementação de verbas ou até mesmo a mudança ali de contingenciamento de recursos ou a desvinculação de determinada receita, quer dizer, algo que nesse sentido poderia resolver no período de recesso. Agora, quando o poder constituinte derivado alterou a Constituição, diz, ah, o presidente da República ele pode convocar sim, mas será que a maioria absoluta de deputados e senadores vão concordar com essa convocação? Então, algo que aconteceu à época que, reportando para hoje, o prefeito, ele convoca os vereadores no período de recesso, né? Mas, para qual finalidade? Qual o objeto? Ah, não tem objeto, só vai convocar. Não, peraí, vamos ver. Vamos ver se é o caso de convocação ou não. Por quê? A independência entre os poderes. Por isso, os vereadores deverão ser, vamos ter a opinião dos vereadores, vamos ver se os vereadores aprovam aquela convocação ou não no período de recesso. Nesse sentido que a gente procurou aqui dizer o princípio da simetria. Então, prefeito, quando se entender necessária, presidente da Câmara, compromisso e posse do prefeito, do vice-prefeito, tudo bem, ou a requerimento da maioria dos membros da casa, né? Então, isso tudo reproduzido que era a Constituição. Mas a Constituição diz que uma aprovação da maioria absoluta. Então, vejamos o próximo. No caso, a sugestão seria na convocação extraordinária da Câmara Municipal, vedado o pagamento da parcela indenizatória, farcear pelo presidente da Câmara, em caso de intervenção federal ou estadual, porque a gente sabe que em vários municípios que prefeito, vice-prefeito, no caso, são até levados à prisão, né? Então, o que a gente vivencia pelos noticiários, então, fica aquela prefeitura e agora? Ah, o presidente da Câmara vai assumir, mas e se eles conseguirem eliminar com aquela, causando o maior reboliço na cidade? Então, se pede a intervenção de uma vez, vamos dizer assim, para evitar que aquele prefeito ou vice, que tem todas as provas afiguradas naquele processo, retornem por via de minar, né? É uma situação bem delicada, mas que acontece, né? Então, por isso, no caso, o pedido de autorização para decretação de estado de sítio, compromisso, prefeito e vice, presidente da Câmara. Agora, se o prefeito e outros casos de urgência ou interesse público, vamos ouvir a maioria absoluta dos vereadores, respeitando, né? Então, o poder exativo. Ok? Próximo. É esse, então, o princípio da simetria sobre essas convocações tem até uma decisão, né? Então, de 2015, que diz o seguinte, olha, pode até convocar, pode até funcionar em outro local e não precisa judicializar, porque deve-se entender que em norma interna corpores, então, você não judicializa, porque a decisão dos próprios agentes políticos investidos no cargo pela população, pelos votos, né? E daí, vamos judicializar que aquele, claro, se houver vício, né? Então, eleger a mesa diretora, mas com voto secreto, então, sem nenhum fundamento, né? Como a gente já soube hoje, então, não faz sentido. Aí, realmente, judicializa, se tiver vício, né? Então, nesse caso, mas está ali, o critério utilizado na convocação de sessão extraordinária para eleger membros da mesa, né? O juiz, né? Não pode, no caso, ser passível pelo judiciário, né? Então, isso aí, maculando-se o princípio da separação dos poderes, como está lá no último, uma linha, né? dessa decisão judicial. Próximo. Então, aqui, a questão que a gente encontrou sobre a judicialização, algo inusitado que a gente já encontrou em algumas leis orgânicas, que não é recomendável. Veja o que que diz esse parágrafo primeiro do artigo 26, né? Então, diz assim, comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara. Comprovada, ninguém pode entrar aqui, vamos supor. ou outra causa que impeça a sua utilização poderão ser realizadas em outro local. Ótimo, realiza em outro local. Tudo bem, né? Agora, designado pelo juiz de direito da comarca, aí tem invasão de competência. Então, pela decisão que nós vimos do Supremo, que não poderá haver invasão de competência, os juízes da comarca não têm que opinar onde vai funcionar a Câmara Municipal ou não, onde os vereadores estarão atuando ou não. O juiz da comarca não tem nada a ver com isso. Então, essa é a questão. É claro, isso aí é colocado, então, de uma maneira que a maioria absoluta dos vereadores é que deveriam resolver e não levar para o judiciário. Então, se submete isso a uma revogação. A sugestão é essa. Ok? Próximo. isso aí que nós vimos, já falamos, no artigo 27, onde tem os verbos em vez da matéria, em vez do objeto. Vejam, me ajudem também. Compete a Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Ótimo. Se a sanção do prefeito são projetos de lei, complementar ou projeto de lei. São as duas possibilidades. porque proposta de emenda à lei orgânica é matéria que não vai à sanção do prefeito. E eu já vi leis orgânicas dizendo que a lei orgânica vai à sanção do prefeito. Espera aí, calma. Não vai. E, ademais, o que a gente pode entender é que, se tratando de matérias que levam à sanção, poderia ser revestido no código de postura, o código tributário municipal, mas revestido de quê? De um projeto de lei complementar, que a matéria tributária necessariamente deve ser regulada por lei complementar. Então, nesse caso, aqueles dispositivos, instituir, autorizar, votar, então, sugere-se que esse comando pode ser mais enxuto, pode ser mais direto, nesse sentido. Então, colocar as matérias especificamente, então, a sugestão desses dispositivos do artigo 27 seriam tratados da seguinte forma. Pode passar? Por exemplo, compete a Câmara Municipal com sanção do prefeito dispor sobre todas as matérias de competência do município. claro, não teriam outras matérias que não seriam competência do município, especialmente. Então, faria um resumo disso. Gostaria que opinassem também, então, para ver se fica melhor. Compete a Câmara Municipal com a sanção do prefeito deliberar sobre, pronto, aí deliberar sobre, então, você tem as matérias pautadas, as matérias que são colocadas aqui em plenário e, com isso, você tem a aprovação do projeto de lei complementar ou projeto de lei. Está certo? Tudo bem? Então, é uma sugestão que a gente poderia se apropriar nesse sentido. Está bom? Do artigo 27. Então, vem lá, olha, são dispositivos que faltam. Registro, acompanhamento, fiscalização de concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território do município. Municípios estão deixando de arrecadar determinados valores de empresas que chegam aqui e exploram os recursos minerais ou naturais aqui da região. Exploram e vão embora. E daí, portanto, deixa tudo para trás. mas por quê? E não paga nada o município. O município é que fica com o ônus. O ônus. Isso é muito ruim. Estava vindo pela estrada junto com o doutor Sérgio e falando, olha, tem muitos eucaliptos aqui. Realmente. tem regiões, principalmente de Minas Gerais, que a situação é tão caótica no plantio dessas espécies exógenas, porque o eucalipto é originário da Austrália e, portanto, suga bastante a água do solo. Quem entende desse assunto pode me ajudar também. Agora, há 10 anos atrás, era muito bom você plantar eucalipto. O dono das terras se fartava de dinheiro com isso. O que ocorre é o seguinte, que aquelas plantas vão tomando altura, postura e vão ficando ali. Você vê que não nasce nada debaixo do eucalipto. Você não consegue produzir nada. e o que acontece? Os vereadores lá de Capitólio e Minas Gerais já preocupados porque Capitólio fica bem nas margens da represa de Furnas, que abastece a população do Rio de Janeiro, de Minas, então, daquela região já com 37 metros de defasagem do nível de água. Tal a situação que vive o país em vários lugares, então, do racionamento, do abastecimento de água. Em Brasília também está assim. Então, a sugestão foi dada aos próprios vereadores o seguinte, olha, que aquele proprietário daquelas terras que permitirem o plantio de eucaliptos ou de outras árvores que não são da região que o façam e depois de cinco anos que realizem o seu replantio, então, retirem aquelas espécies. Não deixem ali 10, 15, 20 anos que aquilo vai proliferar e vai ficar pior. Então, foi a sugestão dada e foi acatada. Os vereadores agora estão realmente cobrando dos proprietários de terra se não o fizer, porque hoje não é mais vantajoso ter eucalipto nas propriedades. Então, se não o fizer, que pague ali multas, então, nesse sentido, para poder o espaço ecológico ser melhor equilibrado. Então, isso tem fundamento, tese já definidas e comprovação científica nesse caso. Então, seria esse inciso 23. O 25, o 24, desafetação de bens públicos municipais. É outra questão que a gente tinha falado, que está faltando aí. Transgisor, renunciar seu direito judicial ou extrajudicialmente, quando mais conveniente ao horário, observado, disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Então, será que compensa para o município adquirir determinados veículos e que isso aí vai causar danos ao horário? Não sei. Isso aí pode trazer prejuízo. Então, o que trouxer prejuízo, então, pode ali, isso ocorre muito e demais. Quando há aquela transição de uma legislatura para outra ou de um prefeito para outro, o prefeito perdeu a eleição, ele vai assumir, o novo prefeito vai assumir. Então, entre outubro e dezembro, pode ocorrer de tudo. O prefeito que sai não tem aquela responsabilidade de gerir o dinheiro público, faz contratações indevidas, aquisição de bens exclusos e, com isso, chega um novo prefeito e agora, como é que eu vou desfazer disso? Qual o fundamento legal? Tudo bem, ele pode sempre parar lá no artigo 100 da Constituição, mas, bem interessante isso para que possa fundamentar a decisão do prefeito que chegar e o desfazimento daquilo ali que seja mais próprio para o município. Pois não? às vezes, a renúncia de valores ínfimos que estão lá em dívida, registrados, que para fazer ação judicial, o custo de acessar o judiciário é mais caro do que o valor. Essa renúncia que o senhor fala aí, poderia se inserir nisso, apesar de que poderia ser, novamente, ter autorização legislativa para o prefeito fazer isso? É verdade que é preciso ver a conveniência, tanto que ali é o seguinte, diz, que quanto mais conveniente há o erário, quer dizer, nesse caso, que não traga prejuízos. Obviamente, se ficar mais cara, mais, vamos dizer, onerosa à judicialização, é melhor que não. Sim, a Assembleia Legislativa, acho que existe uma lei do próprio Estado de Santa Catarina, que valores até mil reais são dispensáveis de execução, e tem nisso que alguns juízes têm se pautado também para isentar, eu acho muito alto para municípios, principalmente municípios pequenos, mas se pode fazer uma lei isentando até certo valor, me parece. Pode, pode. Renunciando, no caso, porque a renúncia de receita não pode, mas, em certos casos, é interessante. Não, é legal fazer isso. E vejam, se você estiver amparado pela legislação, o juiz vai entender aquilo ali, não, os vereadores aprovaram isso aqui, embora embora não seja aquilo que se espera da legislação superior, mas, nesse caso, nós podemos colocar um marco legal até tanto valor, não configura renúncia, quer dizer, nesse sentido, mas pode ter uma redação bem legal para isso. Aqui, para complementar, estou conversando com ele aqui, estou escutando ele, tem juiz que não quer, todo ato administrativo tem que ter uma boa fundamentação, motivação e fundamentação. Se for bem fundamentado, fundamenta bem, os juízes obrigados a acatar. Eles extinguem o processo porque eles acham que movimentar o mecanismo do judiciário por R$ 200, inclusive do município, é um valor hipotético, mas... Interessante. Sabemos bem que nós lidamos com a administração pública e nós não podemos fazer nada que não esteja previsto em lei. E se você coloca na lei que até determinado valor vai trazer ônus e, portanto, pode haver essa renúncia, claro, se o juiz alguém questionar, não, mas nós temos uma lei que pode. Então, o juiz vai, opa, então vocês estão amparados legalmente. Eu só faço o que a administração coloca em lei. Então, é legal essa ideia, viu, é interessante. E que, né, reporta aquilo ali, pode renunciar a transgizir, mas a Constituição não para. Agora, seria fixar aquele valor, se fosse possível. Pronto. Amarra. Se tem valor, né? É. Mais uma unidade fiscal do município. Ah, certo. Ao invés de colocar valores, se coloca na unidade fiscal de referência do município, que aí ela é atualizada todo ano. Aí, é, ou outro. É isso. Obrigado. Pronto. Valeu, valeu pela colaboração mais uma vez. Também, quando nós temos falado sobre a sessão, aí aparece aqui, a sessão de uso de bem público municipal à instituição federal, estadual ou a outro município. em outra parte da lei orgânica, diz a terceiros. Tem, sim. Isso já, na lei orgânica, protege também essa sessão a terceiros mediante, então, ali, no caso, o interesse, até mesmo do município. Porque, imagina, não se pode conceber que a sessão de uso de um trator, então, de um implemento agrícola ou de outro maquinário, fique dois, três meses na casa de um fazendeiro amigo do prefeito. Aí não dá, né? Obrigado. Obrigado.